Oi e aí pessoal beleza tô com essa máquina aqui pessoal não se espessa tá overlock ponto cadeia de drive condutor de corrente eu quero mostrar para vocês eu gosto de fazer umas coisas sobre esse painel tá eu gostaria muito sobre esse painel muita gente tem dificuldade de mexer nesse painel tem até medo então pessoal mata não é um bicho de sete cabeça não precisa ter medo de mexer nesse painel dessa máquina é uma coisa muito simples vou falar que serve tanto para essa máquina como assim para também aquelas máquinas de que tem um parado quatro letras tanto aqui embaixo da a bancada da máquina como a senha com a diretamente no eixo tá todo isso aí assim essa tela aqui vai ficar melhor então no mais você vai aumentar a velocidade tá e o menos ele me levar a cidade ela que tava ela vai até 6.500 rios aqui até 5.500 porque ela tá bloqueada hoje não você deve desbloquear esse painel essa velocidade da máquina tá então no mais você aumentar a velocidade do menos você diminui tá a parada de agulha o que ele vai parar em cima tá é bem aí na agulha vai parar o ônibus vai parar embaixo a pessoa e aqui é minha agulha vai parar desanudadamente aqui embaixo como em cima mas ele deve se colocar assim parar em cima porque fica melhor para retirar o tecido tá aqui aqui você apaga e assim do led da máquina tá ip você vai estar nos parâmetros e essa vai salvar os parâmetros tá então para nós paramos que faz como você aperta p e em seguida menos já entrou um parâmetro ela você vai pedir uma senha tá essa senha certo essa máquina como qualquer painel que tem a quatro letras assim quatro unidades a senha 2013 então no mais você aumenta o número menos diminui no p você pula a minha casa então vamos lá 2013 eu quero dois eu quero pular mais uma casa só perto p1 por mais uma casa de 2013 2013 na parte agora no p o pelo no s então você tem um parâmetro parâmetro zero zero não é nem um parâmetro eu contando com ele agora então parâmetro um é o parâmetro de velocidade então você colocou no parâmetro um você aperta p ó ela tava 5.000 5.000 5.000 de jeito que eu posso colocar até 6.500 dias então se eu apertar salvar tá ela fica aqui em 6.500 dias bom então você pode trocar até se me que é o máximo que a máquina que o motor aguentar só que não é recomendado recomendado de qualquer máquina é assim pessoal é na faixa de 4.500 giro no máximo 5.000 porque 100 mil giro é muita velocidade se essa máquina com essa velocidade ela quebrar uma agulha engolir um tecido então estrago que vai fazer é grande pode quebrar o looper pode empenar a biela da máquina pode empenar a barra de agulha pode quebrar a chapa então a máquina quebrou na velocidade dessa aqui é um estrago muito grande então não é recomendado pessoal é recomendado você pode poder costurar até 5.000 giros no máximo 5.000 5.500 estourando tá então você pode também se você quiser bloquear a velocidade o número menor você pode colocar aqui eu vou dar um exemplo aqui colocar em 3.500 giros se você apertar S salvou porque quando o cara vem aumentar aqui no painel ele não consegue passar dessa velocidade tá porque tá bloqueado é só se desbloqueando lá pode desbloquear pode bloquear tanto em 35 mil giros em 10 em 20 em 40 em 60 lá como eu mostrei mas o ideal é 45 pessoal continuar com calma com qualidade tá se aumentar muito a velocidade para quebrar é mais fácil tá então vou desbloquear aqui a velocidade dela colocar em 5 mil giros vamos acabar de princípio no giro tá S parâmetro 1 P 5 mil salvei daqui ninguém passa tá vou mostrar os tipos de parâmetros também vamos lá é a prestar na velocidade é muito boa solamente 2 pessoal é a direção do motor tromato que motor vai girar então você vem aqui aqui então a tempra então não不錯 e plібro do horário no sentido que a máquina trabalha, tá? E zero no sentido anti-horário, então você deixa em 1, tá? A não ser que você tenha uma reta, tá? A reta trabalha o controle, a gente sabe, né? Então deixa sempre em 1, tá? Então o parâmetro 1 O parâmetro 2 é o parâmetro da rotação do motor, tá? Parâmetro 3, essa máquina aqui não funciona, tá? Parâmetro 4, pessoal, é o parâmetro de velocidade de costura No começo da costura Por exemplo, vamos lá Ela aqui a costura começa com 2.500 giro E vai até onde você colocou lá Onde você só voou lá, a velocidade Se você quiser que ela comece mais rápido, você aumenta Se quiser que ela comece mais lenta, você diminui, tá? Isso é bom porque muitas vezes o cara botar a peça aqui, né? A gente vai... Pegando um jeito A gente coloca a velocidade pra começar no máximo Aí você vai botar aqui É uma doidice, entendeu? Então você coloca ela pra começar na velocidade boa Pra você ajeitar a peça Então, se eu deixar aqui Em 3, não, em 2,800, tá bom Até 2.500 Então, esse é o parâmetro 4 Parâmetro de começo da velocidade Começo de costura, tá? Então, isso aí basicamente é o parâmetro que essa máquina Que tem essa máquina que é funcional Porque o resto não é funcional, tá? O resto não funciona com essa máquina Ela tem até, se eu me engano, até Parâmetro 15 Mas não funciona Porque aí é pra aquelas máquinas que é automatizada Que tem calcador automático Que tem corte automático Que tem todo aquele sistema de... Máquina toda eletrônica, mecanizada Então, esse é o nosso vídeo de hoje Se você gostou, curta, compartilha Eu tava dando droga essa máquina aqui Vou botar pra vocês aqui a caixão do ponto dela Tem um ponto muito bonito, pessoal Máquina é boa Tá? Custo benefício Interessante A qualidade da costura É muito bom o ponto, tá? Lembrando, pessoal, que essas máquinas aqui Drive Ela economiza até 100% de energia, tá? Tá? Porque é uma máquina Que tem um... Que faz pouco ruído Não vibra a tanto Que tem aquelas máquinas antigas, tá? Que tem motor embaixo da máquina Ela não esquenta muito Então, é o futuro, né, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal Se você gostou, curta, compartilha E me segue pra mais vídeo aí E se inscreva no nosso canal E se inscreva no canal E aí